Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo rapidinho aqui nessa tarde de terça-feira que eu vou passar para vocês rapidamente os jogos que vão acontecer nesta terça-feira pelos campeonatos estaduais então tem que falar rápido aí, antes que algum jogo aí seja cancelado em cima da hora, como a gente já está se acostumando a ver vamos falar então do jogo mais polêmico dessa terça-feira, que é Mirasol e Corinthians o jogo acontece nesta terça-feira, às 21h, lá no Raulino de Oliveira, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista e parece aí que o jogo do Corinthians contra o Retro também volta a redonda na próxima sexta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil parece que já está miando, já há notícias aí que a Prefeitura de Volta Redonda não confirma esse jogo para sexta-feira então vamos aguardar aí novas informações com relação ao outro jogo do Corinthians em Volta Redonda esse aqui por enquanto está mantido, então Mirasol e Corinthians, o mando de campo é do Mirasol jogo para esta terça-feira, às 21h, no estádio Raulino Oliveira estou abrindo aqui agora a tabela do Campeonato Carioca esse vídeo aqui é rapidão mesmo, meio de improviso para a gente trazer as informações mais rápido possíveis para vocês bom, terça-feira tem jogo, três e meia da tarde, vai rolar um jogo aliás, hoje são dois jogos pelo Campeonato Carioca, três e meia da tarde lá no estádio do Trabalhador o Rezende vai jogar contra o líder Volta Redonda, Volta Redonda aí é o líder do Campeonato Carioca encara o Rezende às três e meia da tarde, mando de campo do Rezende e às seis da tarde o Boa Vista joga contra o Fluminense em Bacachá esse jogo vai ser às 18h, o Fluminense aí quarto colocado, o Boa Vista o sétimo colocado um ponto separando, dois pontos, aliás um ponto separando as duas equipes o Fluminense tem seis pontos e o Boa Vista soma cinco pontos vamos ter o jogo hoje também lá no Campeonato Paranaense e vai ser a estreia do Curitiba, o Curitiba que não estava conseguindo estrear na temporada no Campeonato Paranaense tem jogo nesta terça-feira lá no estádio dos Pássaros contra o Maringá jogo às três e quarenta e cinco da tarde o Maringá já tem aí um jogo na competição, empatou esse jogo enquanto que o Curitiba vai fazer aí o seu primeiro jogo o Curitiba é a única equipe do Campeonato Paranaense que ainda não conseguiu entrar em campo então o Curitiba aí se nada der errado de última hora o Curitiba fará sua estreia no Campeonato Paranaense nesta terça-feira próximo jogo, seguindo aqui com as tabelas Campeonato Amazonense só jogo na quarta-feira então tá sossegado aqui o Campeonato Amazonense Campeonato Capixaba vamos ver se tem jogo aqui pelo Campeonato Catarinense Campeonato Catarinense acho que não vai ter jogo hoje não porque teve jogo na Catarinense só na quarta-feira, rodada completa na quarta e quinta-feira pelo jeito, menos Havaí e Joinville esse jogo do Havaí e Joinville foi transferido para o dia 7 de abril por conta aí do jogo do Havaí, da Copa do Brasil que vai ser nesta semana inclusive tem já um vídeo aqui para que eu fale aí desses jogos remarcados da Copa do Brasil seguindo aqui com os campeonatos Campeonato do Maranhão, jogo só na próxima segunda-feira o Imperatriz com a corda no pescoço Imperatriz aí que só tem um pontinho no Campeonato Maranhense e pode ser rebaixado para a segunda divisão infelizmente pode ser rebaixado já na próxima rodada temos o jogo aqui pelo Campeonato do Mato Grosso também a equipe do Poconé vai encarar o Sinop jogo às 16 horas na Arena Pantanal só que situar a classificação das duas equipes as duas equipes estão na última colocação último e penúltimo com nenhum ponto conquistado então Sinop e Poconé, os dois últimos colocados se enfrentando nesta terça-feira pelo fechamento da quarta rodada do Campeonato Mato Grossense os dois times não somaram pontos então pelo menos um dos dois vai sair do zero nesta quarta-feira, nesta terça-feira Campeonato Paranense paralisado do Paranense a gente já falou vamos para Pernambuco vamos ver se vai rolar jogo lá hoje no Campeonato Pernambucano Campeonato Pernambucano que está tendo aí umas rodadas quebradas né são três times do Campeonato Pernambucano jogando a Copa do Nordeste então tem umas rodadas aí quebradas fora os times que estão na Copa do Brasil né como é o caso do Salgueiro Retro que vão jogar quarta-feira então hoje não rola jogo do Campeonato Pernambucano vamos falar do Piauí o Potiguar está parado vamos falar do Campeonato Piauí se vai ter algum jogo nesta terça-feira também não teve jogo ontem segunda-feira Tiradentes e Flamengo empataram em 2x2 resultado aí que deixou as equipes ali o Flamengo ficou em quarto lugar com 6 pontos e o Tiradentes logo atrás com 5 pontos né então o Campeonato Piauí tendo jogo na quarta-feira eu fiz um vídeo também na sexta-feira onde eu falo da situação de todos os campeonatos estaduais né por enquanto não parou mais nenhum nessa terça-feira vamos ter jogo lá no Sergipe no Campeonato Sergipano teremos a equipe do opa esse nome aqui eu tenho que falar com cuidado né eu sempre me enrolo do Maruinense contra a equipe do Atlético Gloriense então Maruinense Maruinense contra o Atlético Gloriense quase que eu falo Atlético Gloriense vão se enfrentar nessa terça-feira 13 e 15 da tarde lá no estádio Aldolfo Rolenberg esse jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Sergipe né lembrando que o Campeonato Sergipe um grupo enfrenta o outro grupo na primeira fase o Atlético é o terceiro colocado do grupo 1 tem apenas um pontinho aliás esse grupo 1 tá bem desequilibrado porque o Itabaiana tem 10 pontos o Sergipe tem 5 depois as outras 3 equipes tem um ponto apenas né no grupo B a situação do Campeonato Sergipe tá um pouquinho mais distribuída né o líder tem 12 pontos o segundo colocado tem 10 o Confiança e o Dorense tem 6 pontos e o Maruinense tem 5 pontos o Maruinense então pode pular aí pra terceira colocação desse grupo aí desse grupo B na quarta-feira vamos ter Confiança e Sergipe e também Lagarto e Itabaiana todos esses jogos são válidos pela quinta rodada do Campeonato Sergipano vamos falar agora do Mato Grosso do Sul se a bola vai rolar pro Mato Grosso não só jogo no dia 28 né próximo dia 28 na sexta-feira então Mato Grosso não tem jogo portanto pessoal então eram esses os jogos aí que eu falei agora são esses os jogos dessa terça-feira né à noite eu gravo outro vídeo com mais calma né mais detalhado pra tá falando aí pra vocês os resultados desses jogos né e também possíveis novidades aí com relação à tabela dos campeonatos estaduais né e também da Copa do Brasil numa dessa a Prefeitura de Volta Redonda comunica a CBF que não vai rolar jogo lá na sexta-feira e aí a CBF tem que remarcar de novo a partida entre Retro e Corinthians então vou tá de olho aí durante a tarde pra saber mais se vai mudar ou não esse jogo e também né tentar aí trazer alguma atualização sobre o jogo São Bento e Palmeiras né esse jogo que a Federação Paulista também estava tentando levar pra Volta Redonda então vamos ver aí durante a tarde aí se vai ter novidade com relação a esse jogo aí esse jogo aí que é o atrasado da terceira rodada do Campeonato Paulista bom pessoal então eram essas as informações que eu tinha pra trazer pra vocês espero que vocês tenham gostado me perdoa aí pela correria do vídeo né mas tem já jogo acontecendo daqui a pouco então eu já quis trazer todas as informações pra vocês o quanto antes eu vou ficando por aqui né um grande abraço a todos e até o próximo vídeo valeu valeu